A Heloísa Mara é profissional da estética há 38 anos. Ela também é professora na área há 17. Já deu aula para muitas turmas na Ação Moradia. Aqui no curso de Estética e Beleza da ONG Ação Moradia, as pessoas são privilegiadas, porque além do curso ser gratuito, entra Deus da teórica até a prática. Então, eles aprendem, primeiro, relacionamento social um com os outros, excelência em atendimento, porque a pessoa tem que ter um atendimento em excelência. Quantos alunos você acha que você já ensinou nesses 17 anos? Mais de 500. Estão tudo aí no mercado de trabalho e sendo empreendedores. Inclusive, esses dias eu fiquei feliz, porque eu fiquei sabendo de um que está aí, a mulher dela em Londres, trabalhando com a barbearia, ela lá com a unha e o cabeleireiro. Ela conta com carinho o que ensina no curso de cabeleireiro, oferecido na Ação Moradia, que fica no bairro Dom Almir, em Uberlândia. O curso de cabeleireiro é gratuito para quem quiser, como outros na área de estética. Alongamento de unhas, design de sobrancelhas, manicure, pedicure, e tem em outras áreas também, bordado, informática. É preciso fazer inscrição até o dia 10 de fevereiro. Quando a gente trabalha com uma pessoa pronta para o empreendedorismo, a gente quer que ela saia daquela vida que ela está estabilizada, que ela consiga melhorar a vida para o futuro das nossas crianças, que eles consigam estudar, ter um bom estudo, um bom futuro. As aulas vão começar no próximo dia 13. O curso de cabeleireiro básico tem aulas segunda e terça, de 8h ao meio-dia. Cabeleireiro intermediário, segunda e terça, de 1h da tarde a 5h da tarde. Bordado em pedraria, segunda e quarta, de 1h às 5h. Manicure e pedicure, terça e sexta, de 1h às 5h da tarde. Alongamento de unha, terça e sexta, de 8h da manhã ao meio-dia. E o curso de informática, segunda e quarta, das 5h da tarde até às 6h. Curso de informática, turma 2, terça e quinta, de 5h da tarde a 6h da noite. Design de sobrancelhas, quarta e quinta, de 8h da manhã ao meio-dia. E o curso de trança, às quintas e sextas, de 1h da tarde a 5h da tarde. O principal é ter interesse e vontade de aprender. A partir de 16 anos, ter a folha de resumo do NIS em mãos, atualizada até 2 anos. Essa folha de resumo eles conseguem no CRAS, do próprio bairro que mora, porque não precisa ser necessariamente do Morumbi. CPF, RG e comprovante de residência. CPF, RG e comprovante de residência. CPF, RG e comprovante de residência.